Bom dia, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Peço a Deus que abençoe sua casa, sua vida, sua família, assim como a minha também. Ainda estamos aqui no Açaré, no Ceará, na casa do meu tio. Tudo bem, tio? É isso aí. E agora, galera, eu vou... É... Aquela ali é a minha prima ali, ó. Ó, pera, uma... Olha aí, ó. Fala oi aqui pro povo aqui, primo. Uh! E agora eu vou... Vou pintar aqui a Açaré do outro todo. Aqui, ó, já pintei uma. E agora aqui eu vou pintar a outra, ó. Aqui eu vou dar uma lixada nele, dar uma pintada. E ontem eu tava achando estranho aqui um barulho. que ele tinha aqui dentro aqui, eu achei que era rato, mas que não, né? Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Tá bom. Agora tá bom. Tô melhor? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau. 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 Vamos lá. 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 E aqui, gente... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, gente, ó. Tem muita planta aqui que ela gosta. Olha aí, ó. E lá na frente, ali atrás, ali tem mangueira, tem abacate, banana, mexerica, laranja, laranja lima. Tem um pomar na verdade, né, gente? Tem de tudo lá. Tem de tudo lá. Eita, meu Deus. Mas também o cava trabalha, não é brincadeira não, menino. Mas diz que o trabalho dignifica o homem, né? É verdade, hein? E até na moscada tem jabuticaba. Noz moscada. Noz moscada, jabuticaba. Noz moscada, jabuticaba. Tem até na moscada tem. Jabuticaba, ali pra baixo. E só eu não tem aí pra baixo. Tá aqui cruinho. Graviola, laranja lima. Não tem quem queira. Até o embu tem lá, né? Tem muito. Aí tem o embuzeiro lá, galera. Tem bem grandão lá na frente. Ele tá fazendo... É grandão mesmo. Aí, ó. Como vocês podem ver. E ali, ó. Naquele cantinho ali, isso aqui é o embuzeiro também. Ali, aquela ave maior, ó. Ali é o oiti. Qual é o tempo do oiti, tia? Em agosto. Eu não conheço bem o oiti, não. Mas ele disse que é bem docinho a... É doce demais. É doce demais, né, tia? É doce demais, né, tia? É um doce pro neto. É, né? É doce demais, hein. Velho, é 40 dias pra nascer o caroto. 40 dias. 40 dias. 40 dias pra nascer o caroto. Aí, vai fazer algum soco com ele, poupa alguma coisa? Só chupa aí, né? Só faz com mais. E é pouca gente que chupa. A galera não doce aí pro neto. É doce demais. Doce, né? É isso aí. E aqui tá a Iná. A Iná que ajuda a tia aqui nas... Cuidar da casa. Fala oi pro povo aí, Iná. E aí, tudo bem? Vocês? Tá meio acanhada, pessoal. E aqui, galera, eu tava escutando um barulhozinho ontem, eu achando que fosse algum ninhozinho de rato, mas nós já tiramos tudo daqui, limpamos, não tem nada não. Agora, a gente acha que a pressão que a Rafa tava soltando um barulhozinho? Tiramos tudo daqui de dentro, olhamos, não tem nada de rato, graças a Deus. Se eu não me engano, foi no casal da lavanda que aconteceu também, né? Que eles tiraram... Acharam o rato na casinha deles. Mas aqui, graças a Deus, não é não. Aproveitamos pra dar uma limpadinha. Tiramos tudo. Tiramos a geladeira. Aqui o frigobarzinho. O fogão tá aqui fora. Hoje aqui é só manutenção. E já pintei aqui, ó. Já coloquei de volta o lugar. As hasteas, já pintei tudo. Ali o outro ali também já tá tudo pintadinho. Que o ferro estava tomando de conta. Aí eu fui lixei. Lixei e pintei. Daqui a pouco, terminar a limpeza aqui, bota tudo de volta no lugar. Olha a bagunça da Maria Bonita, ó. Mas daqui a pouco já tá tudo em ordem de novo. Descabelado e arrepiado, diz ela. Mas também nós estávamos trabalhando, né? Graças a Deus já terminamos aqui, como eu mostrei pra vocês. Aqui as hasteas já foram todas pintadas. Essa aqui também. Essa aqui. Já foi toda pintadinha. É. Aqui também. Essa aqui. Também já foi pintada também. Toda ela. Já foi recolocada. Tudo direitinho. Aqui nós já. Já concluímos aqui. Já colocamos o fogão no lugar. A geladeira também já tá lá no lugar. Já limpamos o... O porta pote. Já limpamos toda a casinha. E agora a dona Gorete vai tomar um banho ali. Daqui a pouco eu vou também. E agora... E gente, olha. No Ceará. Aqui no Ceará. O meu tio tava falando que eu nunca tinha visto um mês de junho pra chover tanto que nem tá chovendo agora. E frio, né? E frio, né? Que é incrível isso aqui. Nós estamos aqui no município de Açaré. Aqui no Ceará. E todo mundo aqui que a gente fomos ali em Arara, né? Aratama. Aqui no Açaré. E aqui mesmo nessa comunidade aqui. Bezerra dos Maciano, não é isso? Bezerra dos Maciel. Bezerra dos Maciel. Da comunidade aqui. Fica a 18km lá de... De Açaré. E todo mundo pra gente tá passando aqui. A pessoa tá falando que tá chovendo demais. Tá fazendo frio. Se bem que o frio pra eles aqui. Isso aqui pra nós não é tanto frio assim. Mas pra eles é frio. Mas é... Todo mundo tá falando aqui que ainda não tinha visto um mês de junho tão chuvoso como tá esse aqui agora. Mas é... Se você for analisar no Brasil todo, tá mudando o clima, né? Mas é isso aí, gente. Esse foi um pouco do nosso dia de hoje. Nós já... Agora a gente já participou aqui da... Da limpeza aqui do jardim da... Da minha tia. Carpira. Carpira aqui e tudo. Varreiro. É... Eu peço pra vocês aí que se inscrevam no nosso canal. É... Compartilha. Comenta. Alguma coisa comenta aí. Se quiser que a gente faça... É... Dê algum alô pra vocês aí nos próximos vídeos aí. Vocês podem tá colocando o nome de vocês. A cidade de vocês. E diz que quer o alô. Que aí a gente vai preparar um... Um... Um momento aí pra fazer esse alô pra todo mundo aí. Tá bom? Se inscreve. Deixa seus comentários. Lá naquele lá... Vermelhinho lá. Se inscreva. Se não paga nada. É de graça. Tá bom? Beleza, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. É... Ela tá... Ela tá se recuperando ainda, né? Mas já tá bem melhorzinha. Graças a Deus. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, assim como a nossa também. Tchau. Tchau. Tchau.